Bom pessoal, para o nosso biquíni nós vamos usar fio Anne branco, fio Anne preto e nós vamos usar a cor alvorada que é a 2546 e vamos usar aqui ó, bola de madeira. Essa é a oito milímetros, tá? Número oito, agulha para crochê número dois e meio, tesoura e vou usar uma agulha de tapeceiro, tá? Então, vamos lá começar o nosso biquíni. Bom pessoal, vamos fazer anel mágico e quinze pontos altos dentro do anel mágico, então vamos subir três correntes mais quatorze pontos altos que contando com as correntinhas formam quinze pontos altos, ok? Prontinho, fiz os quinze pontos altos, agora eu vou subir três correntinhas e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. E essa segunda carreira, todos os intervalos que nós temos aqui, todos os espaços, nós vamos fazer dois pontos altos junto. Então, nós vamos terminar a segunda carreira com trinta pontos altos, ok? Finalizei a carreira, a próxima carreira que é a terceira carreira, nós vamos fazer três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar, então já ficamos com um aumento. Próximo espaço, um ponto alto, no outro espaço, dois pontos altos juntos. Então, a terceira carreira, nós vamos começar dois pontos altos juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, vai ser essa sequência. Agora, pessoal, nós vamos pegar a nossa cor alvorada. E nós vamos iniciar com três correntes e já um ponto alto no mesmo lugar. E nós vamos fazer dois pontos juntos e uma sequência de dois pontos sozinhos. Os dois pontos sozinhos são um em cada espaço, tá? Olha lá, dois pontos no mesmo lugar e dois pontos sozinhos, um em cada espaço. Terminei a quarta carreira e vamos iniciar a quinta. Então, vamos subir três correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Então, já começamos com dois pontos juntos no mesmo lugar. De espaço, nós temos um, dois, três. Então, dois pontos juntos, três pontos altos separados. E a sequência, dois pontos juntos, três separados. Dois juntos, três separados. Assim, até completarmos a carreira. Agora, pessoal, a nossa sexta carreira. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Sexta carreira, nós vamos trabalhar com o fio Anne branco. Vamos subir três correntes. E um ponto alto no mesmo lugar. E nós teremos agora quatro pontos altos sozinhos. Um em cada espaço. E essa vai ser a nossa sequência. Um aumento, que são dois pontos altos juntos, quatro pontos altos separados, tá? Então, quatro pontos altos separados, dois pontos juntos. Quatro separados, dois pontos juntos. Até o final da carreira, ok? Então, terminamos mais uma carreira. Agora, a nossa última carreira, nós vamos fazer uma carreira de meio ponto alto. Então, significa que eu vou subir duas correntinhas. Meio ponto alto no mesmo lugar. São dois meios pontos altos juntos. E agora, nós teremos cinco pontos separados. Um em cada espaço. Então, dois, três, quatro, cinco. Cinco meios pontos altos. Dois meios pontos altos juntos. E essa vai ser a sequência. Cinco meios pontos altos. Dois meios pontos altos juntos, ok? Olha aí, pessoal. Fiz os dois. Aí, eu cortei um fio aqui bem comprido, tá? Não medi, gente. Sinceramente, eu não medi. Porque esse aqui vai ser a alça. Cortem um fio comprido. Tá vendo aqui onde nós fizemos esse acabamento aqui? Geralmente, ele fica feinho, né? Então, eu vou passar ali dentro, ó. Passar o fio ali dentro. E vou fazer a alça justamente ali, tá? Pra já ajudar a cobrir. Ó. Igualei as duas pontas. Recoloco a agulha. E vamos pegar as contas. E a alça, gente, vocês vão fazer uma alça que dê pra abraçar o pescoço, tá? Opa! Essa agulha tá muito grossa. Eu vou pegar uma menor. Olha aí, pessoal. É só ir colocando as continhas de madeira. Como eu disse pra vocês, nós vamos fazer até conseguir abraçar o pescoço, tá? Porque essa aqui é a alcinha que vai atrás do pescoço. Olha aí, pessoal. Fiz as alças, tá? A quantidade aqui que vai por pescoço. Eu tenho 49 pedrinhas aqui. Eu tenho que deixar isso aqui, ó, centralizado em pézinho assim. E aqui, ó, e aqui eu vou colocar, eu coloquei mais ou menos aqui numa altura, onde vai fazer a divisão, a separação de um seio e outro, tá? Vou colocar aqui as pedras. Opa! Voou tudo. Três, quatro. Cinco. Seis. Eu acho que seis são o suficiente. Vocês vão medir em vocês pra ver quanto vocês precisam, tá? Aqui é legal contar a quantidade de pontos, tá? Três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e sete, trinta, trinta e três, trinta e seis, trinta e nove, quarenta. Eu vou contar a mesma quantidade. Vou fixar e vou fazer aqui, ó, a alça para amarrar as costas. A alça para amarrar as costas vai ser o mesmo procedimento aqui do pescoço. Vocês vão fazer a quantidade que abraça as costas, ok? Prontinho, pessoal. Aí está o nosso biquíni. Prontinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês e até o próximo. Um beijão pra vocês. Um beijão pra vocês.